Que calor é esse meu povo? E aí, já se hidrataram hoje? Eu tenho dó de Ana Castela que tem que tomar esse leite quente, meu Deus do céu! Pra começar, a gente deu uma refrescada nos nossos animais, coloquei um pouquinho de acerola no congelador pra gente oferecer pra alguns dos nossos animaizinhos. Os porquinhos entraram no banho, eles fizeram uma festa que eles adoram, além de massagear com o jato d'água, eles também se refrescaram e ficaram um tempão deitados depois. As pones também entraram no banho porque tava precisando, tá um calorzão, ainda mais as pretinhas que retém bastante calor. Os avestruzos eu não vou nem falar nada, né? É um bichinho que vocês vão perceber que eles não gostam de água, eles não se sentem à vontade jogando água neles, nem sentem tanto calor assim, né? Pensa no bicho que gosta de água, gente, olha só. Mas depois que eles se barrearam todos, tive que dar um banho pra limpar, né? Porque os bichos fazem uma bagunça. Emus australiano, ele devia ser considerado aquático. Eu vou fazer uma reivindicação. Pensa no bicho que gosta de água, é os emus australianos, gente. Esse bicho entra no rio, entra em lagos, são deliciosos. E a acerola, vocês ficaram curiosos, né? A acerola foi pro Nauru, tá? A gente congelou um pouquinho e deu pra ele pra ver se ele conseguiria se refrescar um pouquinho. E ele amou. No começo eu achei que ele não ia gostar muito, não. Mas ele limpou, foi o pratinho todo. Pessoal, atenção dobrada nesse calorzão. Água sempre fresca, bastante sombra pros seus animais. Não vai sair com seu cachorrinho pra andar na rua, né? Nesse calorzão. Protejam-se e se hidratem também. Cuidado, hein, pessoal? Tchau. Tchau. Tchau.